Música E nós estamos aqui em frente à Espetoria Regional do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Tocantins. Essa obra construída através dos recursos do próprio CREA em cima de uma área que pertencia à Prefeitura Municipal de Araguaína, ou seja, à população araguainense. A Câmara Municipal de Araguaína votou a autorização de doação da área por conta de algumas emendas, entre elas uma que obrigava o CREA Tocantins a construir uma praça pública com academia ao ar livre, com paisagismo, arborização, tudo aquilo que o povo merece, como pagamento de toda essa área. Chega pra cá, Marcelo, que não é uma área pequena, viu? O tamanho aqui, isso aqui tudo agora pertence ao CREA Tocantins. O CREA Tocantins desobedeceu a legislação, porque a praça, de acordo com a lei, deveria ser construída antes deles começarem a qualquer edificação aqui nesse local. E eles se fizeram desentendidos ou não leram o documento de doação direito? Cada um escolhe a forma de interpretar esse vacilo deles. E construíram o CREA sem cumprir com a obrigação de construir a praça. E aqui, nesse local aqui, deveria ter a praça feita pelo CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. A expectativa da população que seria a melhor praça do Tocantins. Afinal de contas, os grandes construtores, idealizadores de projetos, são responsáveis pela execução dessa obra. Mas, infelizmente, o que vemos aqui é mato. Uma vergonha. Nós vamos agora tentar falar com o secretário de Planejamento, o Fred. Ele que está à frente da pasta, acompanhando todos os projetos que são registrados em Araguaína, inclusive esse. Nós aguardamos a resposta dele. E você vai assistir isso no programa Comunidade. E você vai assistir isso no programa Comunidade. Comunidade de Engenharia e Arquitetos. Mas, a crítica à instituição de vocês. A instituição de vocês. Inclusive, é importante que os engenheiros e arquitetos se manifestem. Exigindo da direção do CREA o cumprimento da lei. Porque o CREA desobedeceu a lei. O CREA só poderia construir aquela obra depois de construir a praça. Não sei do acordo deles com a prefeitura. Eu estou falando da lei aprovada. Não mudou a lei. Então, eles desobedeceram a lei. Ponto final. De modo que eu estou conversando frequentemente com o secretário Frederico Fred. Que é uma pessoa extremamente comprometida com o bem-estar, com o poder público, com a legislação. E o Fred já está apertando eles. Então, segunda-feira eu devo ter uma fala do Fred, uma gravação dele sobre esse assunto. Eu vou colocar no ar. Segunda-feira novamente. Então, pessoal do CREA. Vai esse puxão de orelha público aqui para vocês. E se quiser direito de resposta, para poder explicar por que vocês obedeceram a lei, a entrevista é comigo e sem cortes. Se quiser, pode vir até ao vivo aqui no programa. Mas é comigo. Não tem que falar para mim. Pelo menos para esse programa é para mim. Tem que falar comigo. E sou eu que vou fazer as perguntas.